E eu falo agora do caso da criança de 3 anos, que foi atacada por um pitbull na cidade de Três Pontas, no sul de Minas. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. A menina passava por uma rua com a babá quando o ataque aconteceu. Várias pessoas tentaram ajudar, mas foi um universitário, faixa preta em jiu-jitsu, que conseguiu impedir que uma tragédia acontecesse. Ele deu um golpe de mata-leão no cachorro e fez com que ele soltasse a menina. A vítima teve ferimentos nas costelas e já está em casa com a graça de Deus. Vamos ver a reportagem. Balança aí. A câmera de segurança de uma casa registrou o momento em que a menina passa pela rua com uma mulher. De repente, o cachorro segue na direção delas. Repare que o cão cerca as duas e a menina se mostra desesperada. Ela tenta fugir. A mulher puxa a criança pelo braço na tentativa de desviar do animal, mas logo o cachorro ataca. Pessoas que estão no local percebem a situação e correm para ajudar. A mulher solta a criança e deixa que os moradores ajudem. Pelo menos sete pessoas se unem para tentar tirar o animal, que não solta a menina. Até um motorista para o carro e desce para prestar socorro. Um homem consegue fazer com que o cão solte a criança. Ele segura o animal enquanto as outras pessoas correm com a criança para o carro. Depois de alguns instantes, ele solta o cachorro, que chega a ser agredido por algumas pessoas. Enquanto isso, o carro segue com a criança em direção ao hospital. Esse ataque aconteceu em Três Pontas, no sul de Minas. A informação é que o cachorro seria da raça Pitbull. A vítima é a pequena Thalissa Gabriele Bárbara, de três anos. Ela estava com a babá. Talissa foi mordida nas costelas. A mãe conta que foram horas no hospital, com medo de que as consequências do ataque pudessem ser graves. A minha filha praticamente nasceu de novo. Eu queria que o responsável do cachorro tomasse providência, porque ela teve sorte. Talvez outra criança não vai ter a mesma sorte que ela. Porque o médico disse para mim que realmente foi por Deus. Faltou pouco sentimento para atingir o órgão dela por Deus. A polícia militar foi chamada e registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. O cachorro foi levado até um canil para que fosse alimentado, mas fugiu do local e não foi mais encontrado. Por sorte, tudo não passou de um susto. Graças à ajuda desse universitário, Felipe cursa educação física e é faixa preta em jiu-jitsu. Ele afirma que aplicou um golpe mata-leão no cachorro para que o animal soltasse a criança. Coloquei a mão perto da boca do cachorro e senti que estava muito tenso, estava fazendo muita força. Aí eu lembrei que tem que enforcar o cachorro para tentar desmaiar para ver se ele solta. Aí eu já entrei para o mata-leão, só que aí foi o tempo que chegou outras pessoas. Ninguém sabia o que fazer, cada um foi tentando fazer da sua melhor forma. Um puxou o rabo, outro pegou para o pé. E aquele negócio todo e eu fazendo força para tentar estrangular. Na hora que o cachorro começou a bambear, aí a gente pegou e puxou um pouco mais forte e ele acabou soltando. Ele ainda conseguiu segurar o pitbull por mais alguns instantes, até que a menina estivesse segura. Na hora que ele solta, eu já saí de perto e fui para longe da menina. Na hora que eu vejo que ela entra no carro e a porta fecha, eu solto o cachorro. Só que aí o cachorro já vai em direção a outros cachorros que estavam ali próximos. Felipe acredita que o pânico demonstrado pela criança e pela babá pode ter estimulado o cachorro ao ataque. A reação do cachorro, quando foi para a criança, você pode ver que ele tem banana no rabo, ele não foi mordendo direto. Ele foi como se fosse qualquer outra pessoa ali para brincar, pelo que eu entendi, como ele estava fazendo com todo mundo. Só que a criança, a moça, começou a gritar de medo do cachorro e arrastar em volta. No que foi de arrastar, é como se você pegasse um pano e arrastasse perto de qualquer cachorro. Ele tem a tendência de morder. E como era um pitbull, ele é bem mais grosso, as brincadeiras e tal. Então, assim, nisso ele foi para morder. Então, se não, quem mordeu, a reação foi essa. Ele afirma que a experiência em artes marciais foi decisiva nessa situação. A técnica também, porque, de qualquer forma, se estrangular de qualquer forma também não é eficaz. Principalmente um pitbull, que ele é muito resistente. Tanto que ele ficou mais de 10 segundos sendo estrangulado e não soltava. Então, assim, se não tivesse conhecimento, provavelmente não teria feito aquilo. Entre várias pessoas que se prontificaram a ajudar, Felipe era a mais preparada e conseguiu salvar a vida da Thaliça. Fica difícil imaginar como seria o desfecho dessa história, caso ele não estivesse ali. Eu estava no lugar certo, na hora certa e preparado para a reação. Conversei com um adestrador também e ele falou que eu agi da forma correta. Outra forma era puxar pelas pernas o cachorro e tentar enfiar um galho, alguma coisa rígida, dentro da boca dele. Para ele soltar, fazer uma alavanca. Mas ali em volta não tinha nada rígido. Então, assim, acho que demoraria mais tempo que o cachorro poderia ajustar a mordida e morder mais forte, com a boca mais aberta e até chacoalhar a pessoa, deslacerando a pele. Para ele, um momento gratificante e que jamais será esquecido. Sinto feliz demais, assim, a intenção é sempre ajudar, né? Então, quando isso acontece, a sensação é indescritível. Assim, na hora foi uma loucura, eu não pensei em nada, não pensei no meu risco também, que eu poderia ter virado e me mordido, o risco de qualquer outra pessoa, meus pais estavam em volta. E, assim, só via a criança sendo mordida e fui no instinto, fui na emoção lá, da hora. E a mãe da Thalissa reconhece que essa atitude mudou o destino da filha. E na casa dela, todo mundo é só gratidão pelo Felipe. Felipe, que foi o que realmente tirou o cachorro de cima dela. Você conhece esse Felipe? Não, não conheço, mas a gente já está tendo contato, já agradeci ele pelo WhatsApp, você conhece, né? Conhece agora, né, Thalissa? Então, Felipe, mais uma vez quero te agradecer, viu? E pelo sorriso da Thalissa, agora está tudo bem. Que belezinha, Thalissa, vai ficar boazinha aí, saudável, viu? Felipe, parabéns a você por ter tido essa coragem, né, de fazer aí, de defender essa garotinha, de defender um ser humano, de defender essa criança tão inocente. Parabéns você, viu, Felipe, de ter utilizado as suas artes marciais, do jiu-jitsu, faixa preta, para poder defender a vida dessa garotinha que merece muita saúde. Eu tenho certeza que ela vai ficar bem da agora para adiante, da agora para frente. Não é isso?